Então fala galera do YouTube, tô com mais um vídeo pra vocês Eu vou cantar tranquilinho tá Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e nem uma era de você Eu tô doido pra TV, o meu corpo quer te ter Na madruga ou na recaída, tive que chamar bebê É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Se você quiser eu te dou o mundo, vai sentar com tu Se você quiser eu te dou o mundo, vai sentar com tu Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém, vem jogar o bundão no pai Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém, vem jogar o bundão no pai Viu no camarote muito louco, o Rick desceu pra pista As menina ficou doida, começou a correria Tá fobada, vem tranquila, tá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila, tá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila, vai dar um cidadão na minha Segurando o caralho Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e nem uma era de você Eu tô doido pra TV, o meu corpo quer te ter Na madruga ou na recaída, tive que chamar bebê É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro em depois, ma pura é a goma É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro em depois, ma pura é a goma Se você quiser eu te dou o mundo, mas senta com tu Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém, vem jogar o bundão no pai Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém, vem jogar o bundão no pai Eu no camarote muito louco, o Rick desceu pra pista As menina ficou doida, começou a correria Tá fobada, vem tranquila, dá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila, dá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila, vai dar um cidadão na minha Gente do céu, gente, manda um prazer pra mim É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro em depois, ma pura é a goma Se você quiser eu te dou o mundo, macheta com tu Se quiser eu te dou o mundo Caraca, velho, até morda o gato que ela tá correndo Caraca, velho, até morda o gato que ela tá correndo Eu tô correndo pra escola E eu sou bronze, gente, eu não tenho nada Nenhuma roupa eu tenho Eu também não tinha E o povo não me dá nem um presente Eu também não tinha, eu coloquei de escadinho no meu filho Tudo cheio de roupa, gente, eu me dá um presente Eu tenho roupa, eu ganhei um mágico, eu tenho coisa Sério? 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 Manda um presente pra mim, gente Manda um presente pra mim Não tenho presente não, meu filho, eu ganho como macho Mas esse cara, esse... Ele tá vindo um cara que me seguiram, velho Vem cá, vem que tu tá com a água Eu tô com a água, é 40 Vem aqui, vem aqui, eu vou lá Tem um bicho me seguindo aqui, ó Calma aí Vem cá Caraca Como é isso, hein? Então, vamos lá. Boa, senta na parte da mão Calma aí, gente No avião Voltei, gente Mas para nunca acontecer a mesma coisa Vou pegar uma arma no chão E aí Vou pegar uma arma no chão Vou pegar uma arma no chão Opa, que capa foi isso? Lá, gente O cara ficou parado ali, ó De pé ali E foi capa na certa Vocês viram, né? Tá vindo a mão Ah, que velho A papaca aqui do carro Caraca, achando que tinha só duas pessoas Calma aí Caraca, velho Mati só Ah Que merda, hein Ah, mas quando chega lá a gente vai ter montado já Tá louco Olha aí, já matou, cara Oh, mais folhinha Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá a nossa pesada fez um limpo e para quem quer ver minhas live eu faço live lá na minha TV tá segue lá quase todo dia quase todo dia eu faço live lá tá segue lá e se sexta 5 horas pode ir lá que eu vou estar lá fazendo live por exemplo eu fiz uma live pegando de mão ai eu tô fazendo pegando de mão e aí Tchau. 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 Caraca, a ver como que eu sou... Boa, boa. Tchau. 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 Lá tem gente lá Deita, deita, deita Que aí eu vou lá e com ele Ela já vai lá logo Não mata Agora tem de bom A 94 Tá bom Caraca Ela pega aquele ar trop E aí O cara deitou todo mundo aqui Caraca, os dois mataram Fácil Que merda O cara deitou todo mundo aqui A gente também comprou o raiado Que eu vejo comigo Que o raiado Ainda não melhorei meu ar Quem é que ele pôs no mal Quem é que ele pôs no mal E se esse vídeo aqui, ó, bater 10 likes, 10 likes, bate rapidão, bater 10 likes, eu tô jogando um emulador, um emulador casinho. Se esse vídeo bater 10 likes, eu enxergo pra fazer, faço um vídeo aí pra eu não fazer, tá? Tchau. Aplausos Olha o grado caro. Aplausos Deixa eu morrer aqui, eu vou ficar ponta. Aplausos 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 Seus papaquinhos Aplausos 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 A gente vai subir todo mundo. não esquece seus burros, tem um squad ali e tal, procura jogar aqui, calma que eu vou pegar mais municão, deixa eu cagando aqui, ó, pra ver o que tem, né, tem um 94 que tá de boa, ô BF, boa né, tem, que queitutional? que take a unicorn, dê, né a Nova? ah a Tchau. 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 Morri. Tchau. Tchau. Quase que eu mato o cara, filho. Caraca, velho. Tô perdendo só tanto. Tô perdendo, pai. Perdendo. Perdendo. É mais Se bater a gente aí Bater 10 likes Passa um vídeo Vou botar no emulador